As vendas online estão aquecidas e impulsionam os diversos segmentos. A crescente é tema de uma pesquisa da FEComércio, que aponta um cenário de até 45% de vendas pela tela de um computador ou pelo celular. Balança! O mercado digital está aquecido. Seja para divulgar uma marca ou vender um produto ou serviço, a presença das empresas na internet é cada vez mais expressiva. 64,3% das empresas do comércio varejista de Minas Gerais possuem presença online. Dessas, 45,2% também vendem pela internet. A Ariston é dono de uma marmoraria em Governador Valadares. Há três anos, a empresa mergulhou no mundo virtual e agora atende clientes até em outros países. A nossa empresa hoje aqui, a marmoraria Grão Vale, está situada aí hoje há seis anos no mercado. E eu venho trabalhando no mercado já de WhatsApp há uns três anos para cá. E divulgando em grupos de WhatsApp, aí eu vi que estava evoluindo. Aí depois eu passei para o tráfego pago, inverti em propaganda também e hoje vem dando um bom resultado para nós aqui na marmoraria. Um levantamento feito pela Fê Comércio aponta que a maioria das empresas que fazem vendas pela internet fazem uso das redes sociais. O Instagram é a mais utilizada, com 100% de preferência, seguido pelo Facebook, com 41%, e o Messenger, com 3%. O WhatsApp é a principal forma de contato entre clientes e vendedores. A maioria desse público hoje vem situado no exterior. A maioria hoje dos Estados Unidos é o que compra com a gente aqui. Chama a gente pelo WhatsApp, a gente faz o orçamento para eles, depois que a gente fez o orçamento, a gente fecha com eles, depois eu vou até o local onde é a obra deles, faço a medição, passo para eles de novo, retorno para eles, já fechou o serviço e depois deu continuidade ali, na obra. E se todo mundo está na internet e a procura pelos produtos aumenta, é preciso se preparar. Foi o que o Pedro fez. Na loja de suplementos, ele tem uma pessoa só para atender os clientes virtuais na região de Valadares. O resultado tem sido positivo, com registros de aumento nas vendas e da procura de forma remota. Nosso atendimento é desde o começo do que a gente abriu a loja mesmo, há quatro anos atrás, a gente começou abrindo no ponto físico, mas sempre tivemos atendimento online. Nosso atendimento online é via Instagram, WhatsApp, principalmente mais para a região, voltada para a região. Então a gente faz um patrocinado ali na internet, para trazer esse público da internet até o WhatsApp. E aí no WhatsApp a gente tem um atendimento todo, tudo personalizado para a pessoa, para tentar entender o que ela precisa e ofertar para ela um melhor produto, com melhor custo-benefício, uma qualidade. Embora seja uma tendência crescente, a Fê Comércio afirma que ainda há um grande número de comerciantes que ainda não vendem pela internet. Mais de 8% destas empresas pretendem marcar presença no mundo virtual, mas esbarram em algumas barreiras. Em Minas Gerais, boa parte das empresas começaram a vender pela internet há menos de cinco anos. Além disso, as vendas online correspondem a até 20% das vendas totais para 26% das empresas. Para quem já se adaptou ao novo mercado, estar na internet não é mais uma opção, mas algo fundamental. Hoje a gente pode colocar em torno de uns 40%, 45% de atendimento online. Muitas vezes não é finalizado online, a pessoa acaba vindo até a loja para ter uma experiência próxima a gente aqui, mas eu vejo que cada vez mais aumenta a quantidade do atendimento online. Muitas vezes seja para fazer um orçamento inicial, pela praticidade dela conseguir o orçamento em todos os lugares, em Valadares que vêm de suplemento, por exemplo. E aí, posterior a ela fazer esse levantamento, ela consegue finalizar ou online, ou vindo até a loja física. E eu vejo que tem um aumento em torno de uns 10% nesse último ano, principalmente, que houve um aumento muito grande com o atendimento online, justamente por essa praticidade. É o uso da tecnologia em favor do comércio. Boas vendas e bons negócios a todos. Que o aquecimento seja sempre constante e crescente.